Música Alô, o João Paulo te chamou de Clarins Tá com o estaco, é o meu café, não é o Clarins? Música 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 Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, irmão. 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 Vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado galera. Peço muito sofrimento. Aqui. Vai ter mais jogo, Baianinho? Vai ter mais jogo, Baianinho? Ganhou o dinheiro aí, pra quem acha que não é de verdade aí? Galera, não é fácil não, viu? Quando aqui é duro. Aqui não tem moleza, gente. É jogo duro. Esse jogo, eu e Maicon, é jogo duro e nós temos sempre que brincar, sempre brincando. Porque é uma animação boa, eu e ele jogando. Tanto faz ganhando ou perdendo, mas aqui a animação é boa. E a galera, os nossos fãs, tá tudo aí nos assistindo, sofrendo junto também.